É o samba da Unidos da Tijuca, é um samba que começou a me dar desejo de contribuir com ele por causa do enredo. Logo Nede, eu sou vinculado a Candomblé, eu cresci numa família de santo, sou neto de mãe de santo, enfim, vivi nisso, faz um sentido muito forte na minha vida e tal, sou iniciado, muitos e muitos anos de iniciação, então o enredo me atraiu, com o Fred Camacho, meu parceiro, Diego Nicolau, Gustavo Clarão, e aí tem o Feijão, que é um cara que eu conheço aí, que tá bombando, o Estevam, que é casado com Regina Cazé, que é uma querida amiga, o Miguel, o pessoal tá chegando pra fazer o samba. E a Anitta chegou, a Anitta chegou via Estevam, via Fred e tal, filha de Logo Nede, compromisso com o Candomblé, isso é muito importante, na luta contra o racismo religioso, contribuiu com o samba de uma forma muito instigante, falando sobre Logo Nede, dando soluções, inclusive, muito interessantes pra segunda parte do samba, pra preparação do refrão final, então foi uma beleza, né? E é isso aí, eu acho que é uma alegria e, sobretudo, sobretudo, o senso de responsabilidade de uma artista mundialmente relevante como a Anitta, se engajar na luta contra o racismo religioso, se engajar na luta a favor das culturas de terreiro, eu acho isso muito bonito. Olha, eu quero saber o que vai acontecer no Carnaval de 2025 pra poder emitir uma opinião mais sólida sobre os três dias de desfile. A princípio não me agradou, a princípio não me agradou por algumas razões. Eu acho que as escolas que vão desfilar na madrugada de quarta-feira de cinzas estão muito distantes daquelas que vão começar a desfilar no domingo, eu acho que isso, de certa maneira, impacta nos critérios de votação, né? Nas notas que o júri vai dar, não sei como é que vai se resolver isso. Eu temo que esses três dias se vinculem a uma excessiva camarotização, financiarização do espetáculo das escolas de samba. Eu não sei até que ponto as escolas de samba correm o risco de deixar de ser protagonistas de um espetáculo que é delas. Será que elas vão virar coadjuvantes de entretenimentos, grandes shows? O que vai ocorrer? Será que esses três dias vão popularizar os desfiles ou, ao contrário, vão tornar o espetáculo cada vez mais elitista? De que forma isso impacta nos grupos da Intendente Magalhães? Como é que fica a questão das escolas mirins? Então, eu acho que tem uma série de coisas que têm que ser debatidas, têm que ser vistas com cuidado. Ok, toda mudança gera uma certa desconfiança. Quando os desfiles passaram a ocorrer em dois dias, teve gente que foi refratária a esse tipo de coisa, achando que seria a morte dos desfiles. Mas a coisa funcionou. Então, agora eu acho importante desconfianças, eu acho importante que a gente alerte para algumas questões que podem não funcionar com o tempo. Agora vamos ver, vamos ver o que acontece, se dá certo. Tomara que dê certo, mas eu só espero que as escolas de samba continuem sendo protagonistas do espetáculo e só espero que a gente consiga popularizar o acesso ao sambódromo e os próprios desfiles de escolas de samba. Vamos ver o que vai acontecer. As escolas de samba, elas se distanciaram, em algum limite, de suas comunidades. Isso é extremamente complicado. São vários os fatores que fazem com que as escolas de samba, de certa maneira, tenham se distanciado. Já que nas décadas de 1970, 1980, elas estavam entranhadas no cotidiano da cidade. Todo mundo vivenciava, em alguma medida, escola de samba. Os LPs de sambas de enredo eram os mais vendidos do Natal, concorriam com Roberto Carlos e tal. Agora, o que se perdeu? Eu tenho impressão, por um lado, que houve um certo descompasso entre a comunidade e as escolas de samba. E quando você perde essa relação com as comunidades, a coisa começa a ficar complicada. Acho que houve, sim, uma elitização da passarela do samba. Uma camarotização que continua acontecendo e me assombra. Então, muitas vezes, você via que o fã do carnaval, que acompanhava a escola de samba, que vivenciava a escola de samba, ele não tinha como assistir aos desfiles de escolas de samba numa posição nobre, boa, dentro da passarela, que, a rigor, era o que deveria ter acontecido. Então, as escolas de samba têm perdido essa conexão? Sim, isso é muito complicado. Evidente que existem outros fatores, desde questões religiosas, o avanço de certas designações neopentecostais que demonizam a cultura afro-brasileirista, afro-carioca, isso pesa. A excessiva espetacularização dos desfiles de escola de samba, os ingressos caros, o sambódromo elitizado, como eu falei. Então, essas conexões foram sendo perdidas. Recuperar esse sentido de chão, esse sentido de comunidade, esse vínculo com a população é crucial para a sobrevivência das escolas de samba, para a sobrevivência. De outro modo, realmente eu acho que a situação fica bastante complicada. Escolas de samba são instituições associativas oriundas de culturas afro-brasileiras, afro-cariocas. Formas de sociabilidade que os descendentes de escravizados construíram no Rio de Janeiro, no pós-abolição. Então, eu acho que instituições vinculadas às culturas afro-brasileiras, tem que falar de culturas afro-brasileiras, sim. E eu não vejo nada de repetitivo, até porque são culturas amplas, são culturas plurais, são personagens absolutamente fascinantes, com trajetórias diferentes. Então, me parece que nós temos um manancial de histórias que precisam ser contadas, que ainda dá muito enredo bom. Então, eu realmente acho que essa linha de enredos é uma linha a ser explorada com contundência, tem muita coisa para fazer ainda. A história do Brasil, as mitologias brasileiras, as religiosidades oriundas das Áfricas plurais, ainda vão dar muito enredo bom para a gente. Eu estou achando ótimo. Olha, o jogo do bicho tem mais de 130 anos, então é difícil você encontrar alguma coisa das culturas de rua do Rio de Janeiro, que não tem alguma relação em alguma medida com o jogo do bicho. A gente fala de música popular, a gente fala de futebol, a gente fala de escola de samba, a gente fala de botiquinha, a gente fala de superstição, sonho, religião, o bicho, de certa maneira, cruza com tudo isso. Em relação às escolas de samba, lógico que a história do jogo do bicho cruza com as escolas de samba, desde o Natal da Portela, enfim, que era bicheiro, homem forte da Portela, passando na década de 70, né, 1970, pela presença do Anísio na Beija-Flô, Luizinho na Imperatriz, Castor na Mocidade, depois Capitão Guimarães chegando à Vila Isabel, Miro no Salgui, Cruzeiro e tal. E é uma história muito complexa, porque é uma história que envolve tentativas também de você se afirmar no território, lavagem de imagem, não tenha dúvida nenhuma, se tratando de uma contravenção como o jogo do bicho, é uma maneira de você lavar a imagem, patrocinando manifestações culturais, como as escolas de samba são, isso é muito complexo. A história do jogo do bicho, a meu ver, ela nem pode ser romantizada, a ponto de a gente esquecer das relações que o jogo do bicho, em alguma instância, tem com a contravenção com o crime, mas ela também não pode ser considerada uma história limitada à criminalidade, porque ela é mais ampla do que isso. Então é impossível contar a história do Rio de Janeiro sem ter o jogo do bicho como uma das suas referências, para o bem e para o mal. É complexo, então não dá para a gente ficar naquela dicotomia de que é isso ou aquilo. Então o meu livro, a rigor, O Maldito Invento no Baronete, que eu estou lançando sobre o jogo do bicho, ele tenta contemplar essas diversas facetas do bicho. E aí passa por escola de samba, passa por futebol, passa por sonho, passa por macumba, passa por botequim, passa pelo crime, passa por tudo isso. É uma história complexa e é impossível pensar na história do Rio de Janeiro republicano ignorando o jogo do bicho, toda a sua complexidade, todo o arco de atividades que estão ligadas ao bicho e todas as contradições que são inerentes a esse processo, não tenha dúvida nenhuma. E as escolas de samba vão estar inseridas nisso também. Conhece as forças da prima, vem curar...